A Morena surpreendeu os internautas ao surgir na noite de ontem chorando muito. Nos stories do Instagram, Bruna Marquezine provou que se emocionou bastante ao assistir o filme Minha Mãe é uma Peça 3, em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Tá feliz, Paula Gustavo? Tô feliz! Engraçada! Tico, ela tira gente de casa pra chorar.